Ela se maquiou, só pra esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho, mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada, mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180, informe-se, denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia.